Música Peguei a cordeoma numa noite de frio Com ela nos braços uma ideia surgiu Tomei uma canha, me deu um arrepio Naquele momento lembrei-lhe um bugio Que bicho, uma leva, que bicho, vadio Mas aquece os fandangos nas noites de frio Que bicho, uma leva, que bicho, vadio Mas aquece os fandangos nas noites de frio Vem chegando pra cantar junto com o grupo Comando Gaúcho Nosso grande amigo Euclides Turra, o velho Maragato Foi lá no galpão que essa ideia surgiu Com o toque da gaita o povo se reuniu Foi aceso a fogueira na beira do rio Naquele galpão nem criança dormiu Que bicho, uma leva, que bicho, vadio Mas aquece os fandangos nas noites de frio Que bicho, uma leva, que bicho, vadio Mas aquece os fandangos nas noites de frio Em volta do fogo o sereno caiu Chaleira na trempe ferveu e cuspiu Apagando a fogueira a fumaça subiu Ficou meio escuro e a comadre caiu Que bicho, uma leva, que bicho, vadio Mas aquece os fandangos nas noites de frio Que bicho, uma leva, que bicho, vadio Mas aquece os fandangos nas noites de frio Que bicho, uma leva, que bicho, vadio O lampião tava aceso queimando o pavio E o povo enfesado na sala saiu O resto da noite no tranco macio Arrastando o chinelo e marcando o bugio Que bicho, uma leva, que bicho, vadio Mas aquece os fandangos nas noites de frio Ah, mas eu quero agradecer o grupo Comando Gaúcho Pelo convite que fizeram Nesse velho maragato participar Com essa gurizada nova E vamos em frente que é através Sucesso moçada A-T-O-L-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Obrigado.